Bem pessoal, estamos aqui hoje, gente, na entrada da estrada Negoeloi. Fica entre Franca e Ibirací, olha que ar. Para vocês terem uma ideia como que é a descida aí, ó. A placa reivindica tudo, tá vendo? Uma belíssima região, gente, de muita fazenda, de muita paisagem bonita. Para aí é só descida, né? Tem uma porteira ali, que entra aqui para alguma fazenda, né? E essa estrada aqui de Negoeloi, pessoal, vai dar lá na entrada do Morro do Cavalo. Não sei se dá para ir lá, até lá no Morro do Cavalo, mas nós vamos descer até onde der, nós vamos. É um belíssimo lugar. Nós vamos descer aí e mostrar o que tem de bacana aí para nós. Para ver, curtir e mostrar para vocês também, ok? Vamos descendo aí. Bem, pessoal, vamos descendo o Morro. Eu vim de lá, ó. Vamos descendo aqui. Olha só, gente, que belíssimo vale. Apesar de estar muito seco, tem queimada também, olha aí. Que pena, né? Muita seca e queimada também, olha aqui, ó. É um belíssimo vale, muito grande também, né? Lá no alto, pessoal, é o Morro do Cavalo. Aliás, sai lá no Morro do Cavalo, né? Ainda não é. Vamos descendo aqui, gente? Vamos curtindo essas paisagens. Paramos em mais um trecho, gente. Aqui da Estrada Negro Eloy. Eu quero mostrar aqui uma... Uma biga d'água aqui, mas parece que ela está secando. Aqui, ó. Na descida aqui do Morro, da Estrada Negro Eloy. Olha só, que está estreitinho, pessoal. Tem uma biga aqui, ó, mas... Tá quase que seco, olha aí. Tá só pingando aí. Épo de seco, né? A água diminui. Aqui, praticamente, acabou. Tem uma imagem ali em cima. Não dá bonito pra caramba? Ah, caramba, acho que aqui... Em época de cheio, tem... Tem cachoeira ali, mas só que agora tá... Secou tudo, deixa eu ver aqui mais perto. Olha aí, pessoal. Tem uma imagem ali. Acho que é de imagem de Nossa Senhora. Algum devoto colocou aí há muito tempo, né? Que pena, né? Tá sequinho aqui a água. Só pingando. Queria tomar água. É ali, mas não vai ter jeito, não. Também que eu trouxe uma garrafinha. Olha como tá escura aqui. Debaixo das árvores, ó. É escura ali. Mas é forestal, né? É, vamos descendo aqui. Vamos continuar a nossa caminhada. Tem muita coisa bonita aí pra baixo. A gente vai vendo e vai mostrando pra vocês. Eu quero chegar ali mais... Mais embaixo ali. Pra mostrar a sede de uma fazenda. Porque ali não tem como eu parar. Vou andar um pouquinho até aqui. Tá meio escuro, né? Mas dá pra ver. O pessoal subindo aqui de bicicleta e de moto. A sede de uma fazenda lá embaixo. Que belo vale, gente. O carrozinho que eu mostrei. Lá de cima é da ali, ó. É isso aí. Vamos descer aqui. Vamos curtir nesse lugar aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Até a pé. Eu descer na pé é difícil. Ai. Eu acendo uma fazenda ali, mas é tão bonita. Eu vou passar lá pertinho dela. Eu quero mostrar um pouco de longe também. Que belíssimo lugar, gente. Tem uma reserva forestal aqui em cima. É o belo vale, gente. Aqui do... A estrada é nego léu. Não, léu não. Eloi. Nego Eloi. Eu sempre erro. Isso aqui é a vida, hein? Quem mora aí tá... Sossegado. Olha aí. A pequena lagoa ali. É isso aí, gente. Vamos continuar descendo. Vamos continuar descendo. Pegar a moto ali. Vamos descer aqui mais um pouco. A moto era em cima. Vamos lá. Mais uma parada aqui, gente. Olha lá. Tô vindo lá de cima. Mostrar a beleza desse gado aqui. A medida que a gente vai descendo, vai ficando mais bonito ainda, olha. Aí o gado pastando. Coisa mais linda, meu Deus. Olha, gente, essa estrada. Nego Eloi. As paisagens desse lugar aqui. Eu fico encantado com essa serra aqui, olha. Lá, o sol tá batendo lá de cima pra baixo. Que lugar maravilhoso, olha. Uma reserva muito bonita. Ela largou lá na frente, que eu já mostrei lá do alto. Ela vai descendo, ela vai aparecer mais de perto. Olha aí, gente. Vamos descer aqui. Vê esse gado mais de perto, né? É isso aí, gente. Vamos descendo aí. Antes eu vou mostrar ali a mata mais de perto. Vamos lá. Vamos voltar ali, na mata. Pra gente ver a entrada dela aqui. Ainda bem que tá preservada, né? Será que pode ser que ela corre muito risco, né? Mas, por enquanto, tá preservada. Uma bela paineira aqui. Ela tá seca, olha. Eu sei que é a paineira porque tem uma flor dela ali. Tem um fruto também. Mas tá lá no fim, né? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Essa é a entrada que nós viemos. Olha aqui, gente. É a entrada dessa mata. Olha aí, bonito aqui, olha. Vou subir aqui um pouco. Pessoal capta água aqui, a mangueira. Capta água da serra, né? Pra beber. Deve ser boa, hein? Porque aqui a gente não vê nada aqui. E os capta essa água aí do mato, olha. Olha os raios do sol, coisa mais linda, gente. O sol da tarde. É mais de três horas da tarde. O lugar muito bonito, hein, pessoal? Aí a paineira velha. A paineira velha abandonada. Essa tem história pra contar, hein? E o vale lá embaixo. É isso aí, gente. Vamos descendo. É cansativo pra gente... A gente fica aqui perto de ter o fulgo. Nós vamos descer a estrada aí, pessoal. Vamos... Curtindo essas paisagens. Até mais, gente. Bem, pessoal, estamos descendo, né? Aqui, ó. Estrada Negro Eloy. Aqui mais um trecho. Aqui beirando a mata, aí, ó. A parte de cima aí. Não dá pra mostrar lá no alto por causa do sol, né? Dá pra ver o gado ali passando. Raio do sol no meio. E aqui, gente, olha só. Onde nós já estamos. Descemos a boa parte aqui da estrada do Nego Eloy. Essas belezas aí, olhando pra nós aí. Inocentes. Ah, caramba. Não é fácil, não. Quem sabe um dia eu consiga me tornar vegano. Tem muita pena desses bichinhos. Esse aí já é um outro assunto. Vamos focar aqui. Nosso passeio. Olha, gente, só. As paisagens aqui da Dessa estrada. Vamos atravessar aqui. Tem uma placa ali de um outro lugar Que eu ainda vou conhecer. Hoje. Aí, gente, a mata. Hoje nós vamos andar Na estrada Negro Eloy. Que sai lá no Morro do Cavalo. Entendeu? Mas eu vou mostrar aqui a placa. Essa aqui já é uma outra estrada. Vamos ver o nome dela aqui. É uma moto lá embaixo. Essa estrada é pra outro dia aqui, ó. Olha o nome dela. Estrada Municipal Antônio Olavo Ferro. Nico Ferro. Eita, ferro, hein? Essa aqui já é pra... É um assunto... É assunto pra outro dia. Né? Como eu já falei. É assunto pra outro dia. Vamos seguir nosso destino Que é aqui, gente, ó. Hoje, né? É aqui, ó. Vamos andar aí. Um trecho bom aqui dessa estrada. Essa aqui, ó. Nosso destino hoje, né? Até mais, gente. Bem, pessoal, olha só onde eu parei aqui. Um lugar intitulado... O Rei da Tilápia e Cerveja e Porções. Mas, aí, que beleza. É a entrada aí, ó. É aqui pra cima. Se for direto aqui... Sai lá no Morro do Cavalo. É uma viagem que eu já disse... Vou deixar pra outro dia. Uma casa antiga, né? É um passeio pro outro dia, hoje. Nós vamos vir só até aqui. Porque a viagem é muito longa, né, pessoal? Então, o vídeo ficou muito longo também. Eu vim até aqui nessa ponte. Pra marcar aqui até onde nós podemos ir hoje. Esse riozinho aqui, ó. Tem uma ponte aqui. Riozinho de água limpa pra variar, né? Sempre é assim, né? Na roça, né? Só tem água limpa, né? Olha, gente. Que legal, olha. Não sei o nome desse rio. Água limpinha, olha. É uma parte aqui que é escura, né? Por causa da sombra, né? Mas dá pra ver a água... A limpeza da água, né? Esse lado de cá dá pra ver a água melhor. Olha aqui. Você vê o fundo dela daqui, olha. Dá pra ver tranquilo, ó. Olha aqui. Coisa mais linda, gente. Esse rio. Cor de prata, né? Por causa dos raios do sol, olha aí. Como eu já disse, subindo aqui, pessoal. Vai parar lá no Morro do Cavalo. É uma longa viagem. Pra um outro dia. Pra um outro vídeo, né? Mas nós vamos voltar daqui, gente. Que é mostrar a sede dessa fazenda, pessoal. Que maravilha, olha. Fazenda antiga. A sede antiga, né? Olha. Coisa mais linda é a entrada dessa fazenda. Parece quanto mais antiga, mais bonita, né? Vou mostrar aqui. Se não aparecer ninguém pra brigar comigo, vou mostrar aqui um pouco. Que é a estrada pulando as viemos. Vamos voltar daqui a pouco, olha. Olha, pessoal. Dá uma placa ali com o nome da fazenda? Ponte... Tem o nome da ponte ali, ó. Ponte do Canoas. Prefeitura Municipal de Franca. Não imaginava que isso era o Canoas, não. Olha aí. Administração Municipal, Prefeitura Municipal de Franca. E Câmara Municipal de Franca, olha aí. Que coisa, hein? Eu não imaginei que isso aqui era o Rio Canoas, não. Na época do Aritachopeli. Qual prefeito que era? Ari Pedro Balieiro. Vê se dá pra mostrar ali de perto, lá embaixo? A Administração Ari Pedro Balieiro. Isso é antigo mesmo, hein? A placa é bem antiga, né? Olha, gente, a paisagem dessa fazenda antiga. Olha que coisa mais linda, olha. A gente não pode mostrar muito que eu não conheço o pessoal, né? Vocês podem achar ruim comigo, né? Compreendendo um pouco dá pra... Pra mostrar, gente, olha. Lugar muito bonito. Então, pessoal, essa aqui é a ponte sobre o Rio Canoas. Esse Rio Canoas é um rio que roda muito, passa em muitos municípios, né? Riozão abençoado, como todos os outros são, né? Olha aí. Água muito limpinha, né? É um lugar de uma beleza incrível, né? Quem é de Franca mesmo, aqui é um belíssimo lugar pra pessoa passear. Sair de Franca em direção ao Morro do Cavalo. Tem a passagem lá pelo... Por Caraval. Olha aí, mais uma vez o riozinho. E tem a passagem também pelo... Você vindo pra Ibiraci, entra na estrada... Nego Elói. E desce até aqui. Daqui, subindo aqui, vai sair lá no Morro do Cavalo, à esquerda, lá em cima. E à direita vai pra Ibiraci. Já terra mineira. Bom, pessoal, é isso aí. Nós vamos voltar daqui, gente. Próximo vídeo nós vamos seguir aí. Ok, gente? Eu não vou despedir agora não, que eu vou subir ainda. Voltar. E tem alguns lugares bonitos ali que eu quero mostrar ainda. Ok, pessoal? É mais. Bem, pessoal, agora... Estou voltando pra casa. Agora é o contrário. Do negro Elói, da estrada negro Elói até Franca. Nós vamos registrar mais um pouco dessas maravilhas aqui dessa estrada. Olha só, gente. Maravilha, olha. Corrais, entrada de fazenda. As sedes, né? Olha. Quanto é um lugar bonito. Na minha opinião, o que existe mais bonito nessa terra é isso aí. subiu aqui um pouco, né? Esses vales, essas montanhas é o que tem de mais bonito nessa terra. Nessa terra. Nem nós é bonito assim. Olha o bicho. Olha lá. gadão. Um rio forte ali agora. É isso aí, pessoal. Vamos. Vamos embora. antes de ficar ali em cima mostrar aquele eucalipto ali na entrada. Tem tão bonito ali. É a entrada de alguma casa aí. só que aqui é meio escuro. Não sei se vai ficar legal, porque é de bosta dos eucalipto, ó. A entrada. Ah, tem em casa mesmo. Lá no fundo. Parece que é uma casa de madeira. Tomar cuidado que o pessoal não assustar com a gente, né? E eles têm toda a razão de ficarem desconfiados, né? Porque, infelizmente, tem muitos malandros soltos, né? Olha aqui, pessoal. A entrada é uma adenda mesmo, ó. Em meio às árvores. Ufa! Lindo demais. Isso aí, gente. Vamos sair aqui na claridade, né? E vamos embora. A gente vai com pesar, né? Eu queria morar num lugar desse. Imaginou? Tem uma casa aqui. Olha aí. Em meio a essas maravilhas. É isso aí, gente. Mais uma vez, eu vou mostrar o... ver se eu consigo mostrar o gado lá em cima. Não aparece direito, tá muito longe. É isso aí, pessoal. até o próximo vídeo. Bem, pessoal, tô subindo pra casa agora. Vamos vendo aqui, revendo, né? Alguns lugares que eu passei, não filmei. Um dos lugares que ficou pra trás é esse aqui, olha. essa mata maravilhosa. Tem dois cavalinhos ali pastando, mas o sol tá muito forte, né? Acho que ele não deixa ver. Olha ali na frente. O rádio solta muito forte. É quatro horas agora, né? Quatro da tarde. Olha, pessoal, que imagem linda, né? A saudade desses lugares é muito grande, né? Eu vivo longe porque não tem jeito, né? Espero um dia poder viver. Viver no mato de novo. Espero um dia conseguir. Até o fim. Deus quiser. As coisas são muito mais difíceis, né? Porque acho que hoje em dia dá a impressão que tem mais valor, né? A terra, principalmente, né? Comprar a terra tá muito difícil, tá muito caro, né? Dinheiro curto, né? Pra quem trabalha de empregado. Dinheiro cada vez mais curto. E as coisas muito difíceis, né? Pra gente comprar uma terrinha não é fácil. belíssima serra, né? O gado ali é lindo demais. Se o raio de sol não tivesse contra dá pra mostrar a mata mais de perto, né? mas não tem como, né? Olha aí, pessoal. Tem gente que mora na roça mas não tá satisfeito. Talvez quando a pessoa é empregada, né? É bem possível que a pessoa que trabalha pra fazendeiro não todos, né? Mas alguns não estejam felizes talvez por causa do salário baixo, né? Em algumas regiões do Brasil. Não em todas, né? E isso faz a pessoa desanimar. A pessoa quando não tá bem a pessoa desanima mesmo. Olha aí, gente. Mais uma vez essa maravilha baixar aqui por causa do raio do sol. Tô querendo mostrar as cavalinhas ali sem fugir do raio do sol aqui pra chover. Acho que agora dá pra mostrar aí pra chover. Opa! Bem beira na cerca. Que maravilha! Maraminha que foi arrurada aqui. Deixa eu ver se eu boto aqui esse cavalinho ali. Dá uma imagem linda demais, né? Aí dá pra ver, ó. passando ali tranquilos. Olha lá, que maravilha! Tem galho cantando na hora dessa. Antigamente era só cinco da manhã. Agora os galhos estão perdidos. Nossa! Aí, pessoal. Agora já me despediu uma vez. Agora vai ser pra valer, gente. Senão o vídeo fica muito longo, pessoal. Ah, se eu for olhar à minha vontade eu fico aqui até amanhã. Eu não canso de ver, nem de fazer vídeo. agora eu vou me despedir pra valer, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo. Por favor, gente. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo e se inscrever em nosso canal, ok? Se você gostar, compartilhe. os meus vídeos são pra quem gosta mesmo da roça que quer matar a saudade, né? Eu mostro essas coisas. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Agora é pra valer. E aí eu vou me despedir. O que é isso?